A todos os irmãos do Amazonas General falou, e o certo prevaleceu O CV do AM no Amazonas se fudeu Sofrimento é sofrimento, e direito é direito General é fundamento, trata geral com respeito Pois o homem de palavra, que tem luta no estado E só anda com soldado, treinado e capacitado Se prepara com o vermelho, que vai chegar a tua vez No Amazonas prevalece, é o 1533 Granada, Glock e rajada, 762H Onde tiver alemão, o bonde vai ir buscar Highlander tá cheio de ódio, o vermelho que se cuide Cai pra dentro do problema, gringo e o plenitude O barba tacando bala, o Nezin tacando bomba O DT de campo atrás, na pista fazendo a ronda Tem marcola e bebê, bota bala pra comer Porque aqui no Amazonas, alemão vai se fuder O 2R e anjim, arrebenta no metal Tá no 1533, fechadão com general Pra puxar o bonde sinistro e formar o tiroteio Se avistar o Josué, já pode rasgar no meio Porque pilantra safado, a conversa é diferente Alan Indio e o Caio, matador de inocente Mas seu dia vai chegar, vamos acertar as contas No barriga eu taco bala, no lourinho eu taco bomba Johnson marca atividade, vai chegar a tua vez Você tá monitorado pelo 1533 O papo do general, o Amazonas abraçou Já pode se preparar, porque a guerra começou General falou, o certo prevaleceu O CV do AM no Amazonas se fudeu General falou, o certo prevaleceu O CV do AM no Amazonas se fudeu O CV do AM no Amazonas se fudeu